Aula 1 Planos de Fim de Semana Olá, Ana. Estava a pensar no fim de semana. Que tal planearmos algo memorável em conjunto? Isso soa bem, John. Estou a favor disso. O que tenho em mente? Que tal explorar um novo trilho pedestre? É uma ótima maneira de desfrutar da natureza e fazer algum exercício. Parece-me interessante. Nunca ando a caminhar, mas estou disposto a experimentar. Não se preocupe, Ana. Vou certificar-me de escolher um trilho fácil adequado para principiantes. Obrigado, John. Agradeço a vossa ponderação. Também podemos embalar um piquenique e tê-lo no cume. Será uma boa recompensa depois da caminhada. É uma ideia maravilhosa. Vou preparar umas deliciosas sanduíches e snacks para nós. Perfeito. Vou trazer um cobertor e algumas bebidas. Será uma pausa relaxante no meio da natureza. Já estou a ficar entusiasmado, John. Mal posso esperar pela chegada do fim de semana. Eu também, Ana. Vai ser um tempo fantástico passado juntos. Ana, existem várias opções de refeições fantásticas a uma curta distância a pé daqui. A sério? É conveniente. Adoro experimentar novos restaurantes. Qual é que você recomenda? Bem, há um restaurante italiano chamado La Trattoria. Servem deliciosas massas e pizzas. A cozinha italiana parece tentadora. Estou na disposição de algumas massas. Vamos experimentar. Grande escolha, Ana. Ouvi que a lasanha deles é particularmente excelente. Isso resolve então. Vamos à La Trattoria e deliciamos com alguns pratos italianos que dão água na boca. Absolutamente. Tenho a certeza de que teremos uma experiência gastronómica deliciosa lá. Mal posso esperar para saborear os sabores. Vai ser uma noite memorável. De facto, Ana. Boa comida e boa companhia fazem um tempo maravilhoso. Além disso, deveríamos determinar o calendário para esta parceria. Tens razão, John. É importante ter uma compreensão clara de quanto tempo trabalharemos juntos. Sugiro que estabeleçamos inicialmente uma parceria de um ano. Dessa forma, podemos avaliar o nosso progresso e decidir mais colaboração. Isso parece razoável, John. Dá-nos tempo suficiente para cumprir os nossos objetivos e avaliar a nossa compatibilidade. Exatamente. E se as coisas correrem bem, podemos sempre alargar a parceria no futuro. Ainda bem que estamos na mesma página, Ana. Esta parceria tem um grande potencial para ambos. Eu também acredito que sim, John. Vamos aproveitar ao máximo esta oportunidade e trabalhar para o nosso sucesso partilhado. Aula 4. Formadores experientes. Devemos considerar a contratação de formadores experientes para a nossa equipa. É uma boa escolha. Em seguida, podem orientar e orientar os nossos colaboradores. Não podia estar mais de acordo, John. Os formadores experientes podem fornecer insights valiosos e ajudar a nossa equipa a alcançar todo o seu potencial. Eles podem compartilhar sua experiência e conhecimento do setor, garantindo que nossos funcionários recebam treinamento de alto nível. Absolutamente. Com a sua orientação, a nossa equipa estará bem equipada para lidar com quaisquer desafios que venham ao seu caminho. Além disso, formadores experientes podem contribuir para o crescimento e desenvolvimento profissional dos nossos colaboradores. É verdade, John. Eles podem inspirar e motivar os membros da nossa equipa a lutar pela excelência. É um investimento sensato na nossa força de trabalho, Ana. Com formadores qualificados, podemos fomentar uma cultura de aprendizagem contínua. Acredito que isso levará a um melhor desempenho e sucesso geral para a nossa organização. Ana, disseram que podia demorar até 48 horas para o recuperar. Peço desculpa pelo incómodo. Está tudo bem, John. Compreendo que estas coisas demoram tempo. Vou só ter de ser paciente. De facto, esperar pode ser desafiante, mas esperemos que a espera valha a pena. Espero que também, John. É uma questão de tempo antes de eu o ter de volta. Enquanto estás à espera, há algo que eu possa fazer para te ajudar ou apoiar. A sua oferta significa muito, John. Agradeço o vosso apoio. Vou conseguir por agora, mas obrigado por perguntar. Vocês são bem-vindos, Ana. Lembre-se que, se precisar de alguma coisa, não hesitem em contactar-nos. Vou, John. Obrigado por ser compreensivo. Vou mantê-lo atualizado sobre o progresso. Por favor, Ana. Estou aqui para vocês e espero que o consigam de volta mais cedo do que o esperado. Aula 6, FALS Sonho também visitar as cataratas do Miagara. O domingo parece um dia perfeito para uma viagem lá. As majestosas cascatas devem ser vislumbrar. É uma das maravilhas da natureza. O poder da água é inspirador. Ouvi dizer que o som das quedas é estrondoso. Deve ser uma experiência incrível testemunhá-la em primeira mão. Concordo, a beleza das quedas é cativante. Posso imaginar que a nebulina sirva da água em cascata. É uma visão que fica contigo para sempre. Espero que tenhamos a oportunidade de visitar um dia. Definitivamente, é um destino que vale a pena explorar. Vou certificar-me de captar as quedas na câmara. Dessa forma, podemos reviver as memórias mais tarde. De facto, as fotografias podem ajudar-nos a valorizar a experiência. Aula 7. Através da lente de um fotógrafo. Exatamente. É inspirador ver a beleza captada através da lente de um fotógrafo. As fotografias têm uma forma de contar histórias. Podem transportar-nos para locais e horários diferentes. A habilidade de um fotógrafo em captar momentos é notável. Cada fotografia é uma obra de arte em si mesma. É fascinante como uma única imagem pode evocar emoções. Uma fotografia bem composta pode deixar uma impressão duradoura. A perspectiva e a composição desempenham um papel significativo. A iluminação e as cores também contribuem para o impacto global. As fotografias podem fazer-nos ver o mundo numa nova luz. Mostram-nos o vulgar de ângulos extraordinários. Agradeço aos fotógrafos que têm um olho para o pormenor. A sua dedicação e paixão brilham através do seu trabalho. Deveríamos aproveitar um momento para apreciar a arte da fotografia. Lição 8. Desafiando o status quo. Por vezes, a mudança é necessária para o progresso. É preciso coragem para questionar as normas estabelecidas. Acredito em questionar e procurar melhores alternativas. Estes protestos que acontecem em todo o mundo acham que vão provocar uma mudança. Elas, certamente, sensibilizam e impulsionam o diálogo. É importante abordar os problemas que precisam de atenção. O poder da ação coletiva nunca deve ser subestimado. Estes movimentos têm o potencial de moldar um futuro melhor. É inspirador ver as pessoas a defender aquilo em que acreditam. O progresso é muitas vezes impulsionado por aqueles que desafiam o status quo. Esperemos que estes protestos levem a transformações positivas. Aula 9. Informação findada. É um lugar fiável. Ótimo para encontrar informações. Sim, recordo muitas vezes para fins de investigação. O vasto conhecimento disponível é impressionante. É um recurso valioso para aprender e expandir a nossa compreensão. Agradeço a comunidade de ter informações ao nosso alcance. O acesso a perspetivas diversas é também benéfico. É uma plataforma que promove a partilha e a colaboração. Acho útil para explorar novos tópicos e ficar informado. No entanto, a fiabilidade da informação é crucial. É verdade, a verificação de factos é essencial na era digital. Temos de estar a discernir os consumidores da informação. Concordado, o pensamento crítico é necessário para navegar pelo vasto mar do conhecimento. Aula 10. Impacto da arte. É incrível como a arte pode ter um impacto tão grande em nós. A arte tem o poder de evocar emoções e provocar pensamentos. Permite-nos ver o mundo de diferentes perspectivas. As expressões artísticas podem desafiar as nossas noções pré-concebidas. É um meio através do qual as ideias podem ser comunicadas. A arte pode ser um catalisador da mudança social e das mudanças culturais. Estimula a criatividade e alimenta a imaginação. Inspira-nos e incentiva a auto-expressão. A arte tem a capacidade de transcender a linguagem e as barreiras culturais. Interliga as pessoas e faz a ponte entre comunidades diversas. Vamos apreciar e apoiar os artistas e as suas contribuições. Absolutamente, a arte enriquece a nossa vida de formas profundas. Aula 11. No mesmo voo. Estamos no mesmo voo. Isso é ótimo. Sim, é uma agradável surpresa. Já fez o check-in da sua bagagem? Sim, tenho. Já fez o mesmo? Absolutamente. É sempre melhor fazer o check-in cedo. Concordo. Poupa tempo no aeroporto. Além disso, garanto que as suas malas estão no mesmo voo que você. Isso é verdade. É tranquilizador saber que está tudo em ordem. Isso pode ser muito inconveniente. Fico contente por não termos de nos preocupar com isso. Eu também. Agora podemos focar-nos em desfrutar da nossa viagem. Absolutamente. Mal posso esperar para explorar o nosso destino. Vai ser uma viagem fantástica. Não podia estar mais de acordo. Vamos tirar o máximo partido disso. Sim, sugerem alongamentos dinâmicos e rolagem de espuma para aquecimento. Isso é interessante. Já ouvi falar de alongamentos dinâmicos, mas o que é o rolar de espuma? O rolamento de espuma é uma técnica de automassagem utilizando um rolo de espuma. Ah, eu vejo. E quais são os benefícios do rolamento de espuma? O rolamento de espuma ajuda a libertar a tensão muscular e melhorar a flexibilidade. Isso parece benéfico. E quanto aos alongamentos dinâmicos? Os alongamentos dinâmicos são movimentos ativos que aquecem os músculos. São diferentes dos alongamentos estáticos. Sim, os alongamentos estáticos envolvem a manutenção de uma posição, enquanto os alongamentos dinâmicos envolvem movimento. Eu vejo. É bom saber a diferença. Absolutamente. A incorporação de ambos na sua rotina de aquecimento pode ajudar a prevenir lesões. Faz sentido. Vou, sem dúvida, experimentar. Ótimo. É importante cuidar do nosso corpo antes de fazer exercício. Não podia estar mais de acordo. A nossa saúde e bem-estar devem estar sempre em primeiro lugar. Aula 13. Atividades e equipamento outdoor. É verdade. Eles saberão o melhor equipamento para diferentes tipos de atividades ao ar livre. Isso é útil. Por vezes, pode ser esmagador escolher a engrenagem certa. Absolutamente. Os especialistas de outdoor têm o conhecimento e a experiência para nos guiar. Concordo. Eles podem recomendar equipamento com base nas nossas necessidades e nas atividades que desfrutamos. E também podem fornecer conselhos valiosos sobre equipamentos de segurança. Isso é crucial, especialmente para atividades como caminhadas ou escalada. Definitivamente. A engrenagem adequada e as medidas de segurança são essenciais para uma saída bem-sucedida. É bom saber que podemos confiar nos seus conhecimentos. Absolutamente. O investimento em equipamentos de qualidade garante uma melhor experiência ao ar livre. Não podia estar mais de acordo. Vale a pena ter equipamento fiável e durável. E acresce ainda ao uso fruto da atividade. É verdade. Quando estamos bem preparados, podemos mergulhar totalmente na experiência. Aula 14. Novo hobby. O teu novo passatempo parece intrigante. O que é? Bom dia. Eu peguei na pintura como um hobby. Isso é maravilhoso. Tens estado a gostar. Absolutamente. É uma ótima maneira de relaxar e expressar a minha criatividade. Posso imaginar. A pintura pode ser bastante terapêutica. É mesmo. Adoro como me permite explorar a minha imaginação. Isso é fantástico. Tenho um assunto favorito para pintar. Gosto mais de pintar paisagens e cenas da natureza. A natureza pode ser uma grande inspiração. As cores e texturas são lindas. Sim, acho calmante recriar a beleza do mundo natural sobretela. Vejo porquê. Deve ser um passatempo gratificante e gratificante. Definitivamente, é. Ainda bem que descobri esta paixão. Estou feliz por ti. Perseguir os hobbies traz alegria e realização às nossas vidas. Lição 15. Encontrando o caminho. É fácil de encontrar. Sim, não pode faltar. É bom ouvir. Não estou familiarizado com a área. Não se preocupe. É um marco proeminente. Isso é tranquilizador. Não quer me perder. Eu percebo. É sempre melhor ter direções claras. Sim, não pode faltar. Absolutamente. Prefiro estar preparado e saber para onde vou. Poupa tempo e reduz o stress. Exatamente. Quero aproveitar ao máximo o nosso tempo. Eu sinto o mesmo. Vamos ter um bom momento, tenho a certeza. Estou ansioso por isso. Obrigado por me orientarem. A qualquer hora. Estou feliz em ajudar. Agradeço-o. Vamos aproveitar a nossa aventura juntos. Aula 16. Cozer pão do zero. Tenho pensado em experimentar a minha mão a cozinhar pão do zero. Parece uma grande ideia. O pão caseiro é delicioso e recompensador de fazer. Ouvi dizer que o processo pode ser um pouco desafiador. Tem alguma dica? Comece com uma receita simples e siga-a de perto. Meça os seus ingredientes com precisão. Devo usar farinha de pão ou farinha para uso. A farinha para pão é ideal para fazer o pão porque tem um maior teor proteico, o que ajuda a criar uma melhor estrutura. Eu vejo. E quanto à levedura? Posso usar levedura instantânea em vez de levedura secativa? Sim, pode substituir a levedura instantânea por levedura secativa. Certifique-se de seguir as instruções para o tipo específico de levedura que está a usar. Quanto tempo costuma demorar a subida do pão? Depende da receita, mas, em média, a primeira subida pode demorar 1 a 2 horas e a segunda subida pode demorar 30 minutos ou 1 hora. Existe alguma temperatura específica para a qual devo almejar na cozedura do pão? A maioria das receitas de pão exige um forno pré-aquecido a cerca de 400 a 450 graus Fahrenheit, 200 a 230 graus Celsius. Siga as instruções da sua receita para obter os melhores resultados. Estou entusiasmado por experimentar. Espero que se revele bem. Tenho a certeza que vai. Basta lembrar de ser paciente e aproveitar o processo. Cozinhar o pão pode ser uma experiência divertida e gratificante. Muito obrigado pelo encorajamento. Vou tentar que saibam como é que vai. Estou ansioso por ouvir falar da sua aventura na cozedura. Boa sorte! Aula 17. Pastelarias Água na Boca Encontrei-me-os com uma padaria e os pastéis que tinham em exposição faziam água na boca. Já experimentou fazer pastelarias em casa? Sim, tenho. É um pouco demorado, mas os resultados valem a pena. Qual é a sua pastelaria favorita para fazer? Gosto de fazer croissants. O processo de laminar a massa e ver as camadas formam-se é fascinante. Isso parece desafiante. Existem pastelarias mais simples que recomendariam para iniciantes. Se está apenas a começar, pode experimentar fazer massa folhada. É versátil e pode ser utilizado em várias receitas doces e salgadas. Tem dicas para conseguir uma textura escamosa nos pastéis? Manter a manteiga e a massa frias durante todo o processo é crucial. A manteiga fria cria vapor quando derrete no forno, resultando em camadas escamosas. Como evitar que a pastelaria se torne demasiado oleosa? Certifique-se de usar manteiga de alta qualidade e siga as instruções da receita para a relação manteiga para massa. Dobragem e arrefecimento adequados também ajudam a prevenir a oleosidade. Estou tentado a tentar fazer pastelaria. Parece um projeto divertido e delicioso. Definitivamente é. Experimentar diferentes sabores e recheios pode ser muito divertido. Aproveite o processo e saboreie os saborosos resultados. Obrigado pelo conselho. Vou reunir os ingredientes e dar-lhe um tiro. Isso é ótimo ouvir. Tenho a certeza que vais criar alguns doces fantásticos. Boa sorte! Aula 18 Rotina de exercícios matinais Tem uma rotina de exercício matinal? Sim, sim. Pratico yoga e vou fazer uma corrida para começar o meu dia. O yoga parece interessante. O que são algumas poses básicas de yoga que um principiante pode experimentar? Podemos começar com poses como pose de montanha, cão virado para baixo e pose de criança. Ajudam a melhorar a postura e a flexibilidade. É necessário ter um tapete de yoga para a prática de yoga. Enquanto um tapete de yoga proporciona amortecimento e estabilidade, não é essencial, especialmente para poses simples. Uma superfície antiderrapante como um tapete também pode funcionar. Quanto tempo deve durar normalmente uma sessão de yoga? Depende da sua preferência e tempo disponível. Pode começar com uma sessão de 15 a 20 minutos e aumentar gradualmente a duração à medida que se sinta mais confortável. Quais são os benefícios de ir a uma corrida de manhã? Joguinho de manhã ajuda a aumentar a aptidão cardiovascular, melhora o humor e aumenta os níveis de energia ao longo do dia. Existe uma duração ou distância específica à que devo apontar quando joguinho? Comece com um ritmo confortável e aumente gradualmente a duração ou a distância ao longo do tempo. Ouça o seu corpo e evite a sobrespressão. Estou motivado para começar uma rotina de exercício matinal. Parece uma forma saudável de começar o dia. Isso é ótimo ouvir. A consistência é fundamental, por isso tente torná-la um hábito. Lembre-se de aquecer e arrefecer adequadamente para evitar ferimentos. Obrigado pelo conselho. Vou incorporar yoga e correr na minha rotina matinal. Você é bem-vindo. Tenho a certeza de que desfrutará dos benefícios do exercício regular. Tenha um treino fantástico. Aula 19. Comparando preços. Sim, poupam dinheiro. Comparam preços antes de comprar. Absolutamente. A comparação de preços ajuda-me a tomar decisões informadas e a obter o melhor valor para o meu dinheiro. Aula 19. A comparação de preços ajuda-me a tomar decisões informadas e a obter o melhor valor para o meu dinheiro. Uma das formas é verificar preços em diferentes lojas ou retalhistas online. Também pode usar sites ou apps de comparação de preços para maior comodidade. Existem fatores específicos a considerar na comparação de preços. Além do preço em si, considere fatores como custos de envio, políticas de devolução e avaliações de produtos. Estes podem afetar a sua satisfação geral com a compra. Como é que garante a qualidade de um produto quando se compara aos preços? Ler avaliações e avaliações de produtos pode dar-lhe uma ideia da qualidade. Além disso, procure marcas conceituadas ou verifique se o produto cumpre determinados padrões ou certificações. Vale a pena esperar por vendas ou descontos antes de fazer uma compra? Depende da urgência da compra e das potenciais poupanças. Se o artigo for essencial e o desconto for significativo, pode valer a pena esperar. Existem itens em que a comparação de preços é especialmente importante. Sim, para artigos de grandes bilhetes, como eletrônicos ou eletrodomésticos, a comparação de preços pode ajudá-lo a poupar uma quantidade substancial de dinheiro. Vou começar a comparar preços antes de fazer compras. Parece uma maneira inteligente de garantir que eu obtenho um melhor negócio. É uma decisão sensata. Com um pouco de pesquisa e comparação, pode fazer com que o seu dinheiro vá mais longe. Compras felizes. Aula 20, amor por cozinhar. Ei, gosta de cozinhar. Sim, adoro. Cozinhar permite-me ser criativo e experimentar sabores. Isso é ótimo. O que é que mais gosta de cozinhar? Gosto de cozinhar uma variedade de gastronomias, mas tenho um macarim particular pelos pratos italianos e asiáticos. Existem ingredientes ou sabores específicos com os quais gosta de trabalhar. Adoro usar ervas frescas como manjericão, cilantro e alecrim para adicionar sabores vibrantes aos meus pratos. Especiarias como cominho e curcuma também são as favoritas da minha. Tem alguma técnica de culinária favorita? Gosto de grelhar e saltear porque trazem ao de fora os sabores e texturas naturais dos ingredientes. Há alguma dica de culinária que possa partilhar com um principiante como eu? Comece com receitas simples e desafie-se gradualmente com outras mais complexas. Siga a receita de perto e não tenha medo de experimentar e fazer ajustes com base nas suas preferências de sabor. Tem alguma fonte de ódio para encontrar novas receitas? Frequentemente, navego em websites de culinária, vejo programas de culinária e sigo blogues de comida para se inspirar. Os livros de cozinha também são um ótimo recurso. Estou entusiasmado por explorar o mundo da cozinha. Parece um passatempo gratificante e delicioso. É mesmo. Aproveite o processo e saboreie os frutos do seu trabalho. Cozinhar pode ser uma forma maravilhosa de expressar a sua criatividade e partilhar alegria através da comida. Obrigado por partilharem a vossa paixão pela cozinha. Mal posso esperar para começar. Você é bem-vindo. Tenho a certeza que vai descobrir um novo mundo de sabores e encontrar alegria na cozinha. Cozinha feliz. A concorrência no mercado é o principal risco que temos de enfrentar. Concordo. É crucial ter um plano em vigor. Devemos analisar os nossos concorrentes e identificar os seus pontos fortes e fracos. Dessa forma podemos determinar a nossa vantagem competitiva. Sim, e precisamos de acompanhar constantemente as tendências do mercado e as preferências dos consumidores. Devemos também focar-nos na melhoria da qualidade dos nossos produtos e do serviço ao cliente. Além disso, podemos explorar estratégias de marketing inovadoras para nos diferenciarmos. Sim, o marketing criativo e direcionado vai ajudar-nos a destacar-nos no mercado. Por último, deveríamos rever regularmente a nossa estratégia de fixação de preços, a fim de garantir a competitividade. Acordado. Precisamos de oferecer valor mantendo a rentabilidade. Lição 22. Revendo e ajustando números. Isso parece justo. Podemos rever os números e fazer ajustes, se necessário. Definitivamente. A avaliação regular manter-nos-á no bom caminho. Devemos comparar os nossos resultados reais com os previstos. Ao fazê-lo, podemos identificar quaisquer lacunas e tomar medidas corretivas. É importante analisar as razões por detrás de quaisquer desvios. Sim, entender as causas ajudar-nos a tomar decisões informadas. Podemos então fazer os ajustamentos necessários na nossa estratégia e nas nossas operações. Desta forma, podemos garantir que os nossos objetivos são exequíveis e realistas. Adicionalmente, devemos comunicar e alinhar regularmente com as partes interessadas. Mantê-los informados fomentará a transparência e a confiança. Em conjunto, podemos trabalhar no sentido de atingir eficazmente os nossos objetivos. Aula 23. Garantir a disponibilidade de lugares. Recomenda-se a reserva de um lugar para garantir disponibilidade. Concordo. É melhor garantir um ponto com antecedência. Ao reservar, podemos evitar decepções de última hora. Sim, especialmente nas horas de pico ou para eventos populares. Podemos verificar a disponibilidade e fazer uma reserva online. Desta forma, podemos garantir que o nosso lugar seja reservado. Adicionalmente, alguns espaços oferecem acesso prioritário para lugares reservados. Isso é uma grande vantagem, especialmente para eventos lotados. É sempre melhor planear com antecedência e garantir o nosso lugar. Aula 24. Explorando diferentes atividades. Claro, mas também quero experimentar yoga para uma melhor flexibilidade. É uma ótima ideia. O yoga pode melhorar o bem-estar físico e mental. Ouvi dizer que é eficaz para aliviar o estresse e melhorar a postura. Sim, pode ajudar no relaxamento e alinhamento corporal. Acho que complementaria a nossa rotina de treino existente. Definitivamente. Pode proporcionar uma abordagem equilibrada à aptidão física. Vamos encontrar um reputado estúdio de yoga e experimentar. Parece um plano. Podemos explorar diferentes classes e instrutores. Estou entusiasmado por ver como pode melhorar o nosso nível de fitness geral. Aula 25. Experiências de viagem memoráveis. Ainda bem que vieste um ótimo momento. Conte-me mais sobre a sua viagem. As praias tinham águas cristalinas e areia branca macia. Que soa como um destino perfeito para relaxamento e prazer. Os locais eram incrivelmente acolhedores e ansiosos por partilhar a sua cultura. É sempre maravilhoso conhecer pessoas amigáveis enquanto viaja. Também tentei deliciosa cozinha local e explorei marcos históricos. Deve ter sido uma experiência memorável e enriquecedora. Foi mesmo. Adoraria visitar novamente e explorar mais. Experiências de viagem como a tua inspiram-me a planear a minha próxima aventura. Aula 26. Mercado dos agricultores. Já esteve no mercado dos lavradores. Sim, adoro ir para lá. É um ótimo lugar para encontrar produtos frescos. Isso é maravilhoso. Gosto de apoiar os agricultores locais. É importante saber de onde vem a nossa comida. Absolutamente. Além disso, diz-se que as frutas e os vegetais têm mais nutrientes. Isso é verdade. São geralmente colhidas no seu pico. Também estou a pensar em apanhar doces caseiros e pão. Isso soa delicioso. A variedade de produtos caseiros é incrível. É uma boa mudança das compras de supermercado. Também cria um sentimento de comunidade. Sim, é uma ótima forma de nos relacionarmos com os produtores locais. Concordo. É uma situação em que todos os envolvidos ganham. O apoio às empresas locais é também importante para a economia. Absolutamente. Aguarde com expectativa a próxima visita ao mercado dos lavradores. Aula número 27 Nutrientes e compras Ouvi dizer que os produtos no mercado dos agricultores têm mais nutrientes. Isso é verdade. Sim, acredita-se que as frutas e os vegetais são mais nutritivos quando são frescos. Isso é interessante. Acho que é porque são escolhidas quando estão completamente maduras. Exatamente. Quanto mais tempo se senta nas prateleiras, mais nutrientes perde. Faz sentido. Acho que vou começar mais vezes as compras no mercado dos lavradores. É uma ótima ideia. Não só obterá produtos frescos, mas também apoiará os agricultores locais. Também estou a pensar em obter alguns produtos biológicos. Os produtos biológicos são uma boa escolha se quiser evitar pesticidas. Ainda bem que existem alternativas mais saudáveis disponíveis. Sim, é importante fazer escolhas informadas sobre a comida que ingerimos. Vou, sem dúvida, tentar. Obrigado pela informação. São bem-vindos. Aproveite as suas compras no mercado dos lavradores. Aula número 28 Segurança doméstica Instalei alarmes de janela que me alertam se forem abertos sem permissão. É uma medida de segurança inteligente. Ajuda a manter a sua casa segura. Sim, sinto-me mais seguro sabendo que serei alertado se alguém tentar entrar. É importante tomar medidas para proteger a sua casa e pertences. Absolutamente. A segurança doméstica deve ser sempre uma das principais prioridades. Existem vários sistemas de segurança disponíveis no mercado. Prefiro os alarmes de janela porque são simples e eficazes. Essa é uma boa escolha. É importante encontrar um sistema de segurança que se adapte às suas necessidades. Sim, dá-me paz de espírito quando estou longe de casa. Esse é o principal objetivo dos sistemas de segurança doméstica, proporcionar paz de espírito. Ainda bem que tomei a decisão de os instalar. É sempre melhor ser proativo quando se trata de segurança doméstica. Aula 29. Opções de viagem. Já pensou viajar de transportes públicos? Sim, acho que é uma forma conveniente e ecológica de se deslocar. Concordo. Pode poupar-lhe o incómodo de conduzir ou estacionar. Além disso, não precisa de se preocupar com o trânsito ou encontrar um lugar de estacionamento. Isso é verdade. Os transportes públicos podem ser uma economia de tempo e de stress. Também é mais sustentável, pois reduz o número de carros na estrada. Estou a pensar em experimental para o meu trajeto diário. É uma boa ideia. Também pode ser uma opção rentável. Vou ter de verificar os horários e percursos na minha área. Normalmente existem apps ou sites que fornecem essa informação. Vou, sem dúvida, investigar isso. Obrigado por sugerir transportes públicos. São bem-vindos. Espero que achem conveniente e agradável. Em primeiro lugar, o calendário parece demasiado apertado. Não tenho a certeza de que conseguimos cumprir o prazo. Compreendo a sua preocupação. Teremos de trabalhar de forma eficiente para concluir o projeto a tempo. Aula 30. Cumprimento de prazos. Sim, precisamos priorizar as tarefas e manter-me-nos focados. Pode ser útil dividir o projeto em tarefas menores e gerenciáveis. É uma boa ideia. Isso tornará a carga de trabalho mais gerenciável. Deveremos também comunicar regularmente e abordar quaisquer questões prontamente. Uma boa comunicação é fundamental para garantir que todos estejam na mesma página. Também podemos considerar a delegação de tarefas para tornar o processo mais eficiente. Isso poderia ajudar a distribuir a carga de trabalho e acelerar o progresso. Teremos de nos manter organizados e acompanhar o nosso progresso. Acordado. As atualizações regulares de progresso nos ajudarão a manter o caminho certo. Vamos dar-lhe o nosso melhor esforço e trabalhar juntos para cumprir o prazo. Absolutamente. Com um planeamento adequado e um trabalho de equipa eficaz, acredito que podemos realizá-lo. E que tal ir para uma caminhada? Há um belo trilho nas proximidades. Isso soa muito bem. Adoro explorar a natureza. Caminhadas é uma maneira maravilhosa de se manter ativo e desfrutar do ar livre. Concordo. É uma ótima oportunidade para se conectar com a natureza e fazer algum exercício. Além disso, o trilho que vamos percorrer oferece vistas deslumbrantes sobre as montanhas circundantes. É importante embalar alguns elementos essenciais como água, snacks e sapatos confortáveis. Absolutamente. Devemos também trazer um mapa ou usar uma aplicação de caminhadas para nos mantermos no bom caminho. A segurança é crucial, por isso vamos certificar-nos de informar alguém sobre os nossos planos de caminhadas. Boa ideia! É sempre importante que os outros saibam onde estaremos. E devemos verificar a previsão do tempo antes de sair, por precaução. Definitivamente. Não queremos ser apanhados com mau tempo durante a nossa caminhada. Acordado. Vamos planear a caminhada para este fim de semana. Vai ser uma aventura fantástica. Olá, já pensou em nossa nova estratégia de marketing? Sim, tenho algumas ideias. Vamos discutir isso. Excelente. Precisamos de encontrar formas inovadoras de chegar ao nosso público-alvo. Acho que as plataformas de redes sociais seriam um canal eficaz de promoção. É um bom ponto. Podemos aproveitar o poder das mídias sociais para interagir com os clientes. Deveríamos também considerar a colaboração com influenciadores da nossa indústria. Sim, a parceria com influenciadores pode ajudar-nos a expandir o alcance da nossa marca. Devíamos focar-nos na criação de conteúdos convincentes que ressoem com o nosso público. Absolutamente. Conteúdo valioso e relevante atrairá e reterá clientes. É importante analisar as estratégias dos nossos concorrentes para se manterem à frente no mercado. Acordado. Perceber o que os outros estão a fazer pode dar-nos uma vantagem competitiva. Deveríamos também alocar um orçamento para a publicidade online para aumentar a visibilidade da marca. Boa ideia. As campanhas de publicidade estratégica podem gerar mais leads e vendas. Por último, temos de acompanhar e medir os resultados dos nossos esforços de marketing. Efetivamente. O monitoramento das métricas nos ajudará a tomar decisões orientadas por dados. Aula 33. Material para jardinagem. Encontrei uma loja que vende material de jardinagem. Isso é incrível! São ótimas notícias. Salva-me o trabalho de procurá-los. Tem uma grande variedade de ferramentas, sementes e plantas para todas as necessidades de jardinagem. É conveniente. Consigo encontrar tudo o que preciso num só lugar. Também oferecem fertilizantes orgânicos e pesticidas para jardinagem ecológica. Isso é fantástico! Prefiro usar produtos biológicos para a minha horta. Eles têm uma equipe experiente que pode fornecer conselhos sobre técnicas de jardinagem. Isso é útil. Posso procurar a orientação deles para algumas dicas de jardinagem. Oferecem serviços de entrega, para que possa obter os fornecimentos entregues à sua porta. Isso é conveniente, especialmente para artigos volumosos como solo e vasos. Têm preços competitivos, para que possa obter produtos de qualidade a preços acessíveis. Isso é ótimo a ouvir. Estou sempre à procura de bons negócios. No geral, parece uma loja fiável para todas as suas necessidades de jardinagem. Estou entusiasmado por verificar. Obrigado por partilhar a informação. Aula 34 Considerando fatores adicionais. XXX. Ok. Vou fazer isso. O que mais devo considerar? Deveria pensar no orçamento e atribuir os fundos em conformidade. É um bom ponto. Vou certificar-me de planear dentro do orçamento alocado. Além disso, considera o cronograma e defina prazos realistas para cada tarefa. Certo. É importante gerir o tempo de forma eficaz para garantir a sua conclusão atempada. Não se esqueça de avaliar os riscos potenciais e desenvolver planos de contingência. Absolutamente. Estar preparado para desafios inesperados é crucial. É também essencial comunicar e coordenar regularmente com os membros da equipa. Uma boa comunicação é fundamental para manter todos alinhados e informados. E não descura a importância do controle de qualidade e a atenção aos detalhes. Tens razão. Deveríamos lutar pela excelência em todos os aspectos do nosso projeto. Por fim, lembre-se de avaliar os resultados e aprender com os sucessos e os fracassos. A melhoria contínua é vital para o crescimento e o sucesso a longo prazo. Aula 35. Encontrar tranquilidade. Absolutamente. É como um botão de reposição para a alma, trazendo uma sensação de tranquilidade. A natureza tem uma forma de acalmar a nossa mente e aliviar o stress. É verdade. Só estar rodeado de vegetação pode ter um efeito calmante. Os sons dos pássaros a chelriar e as folhas a ferir podem ser incrivelmente terapêuticos. E a fragrância de flores e ar fresco acrescenta à tranquilidade geral. É uma grande oportunidade para nos desligarmos da agitação do cotidiano. Absolutamente. Permite-nos abrandar e apreciar a beleza que nos rodeia. Seja um parque tranquilo ou um jardim sereno, encontrar tranquilidade é essencial. Traz uma sensação de equilíbrio e de paz interior às nossas vidas agitadas. Aproveitar momentos para desfrutar da tranquilidade da natureza pode ter um impacto positivo no nosso bem-estar. É um lembrete suave para pausar, respirar e estar presente no momento. Vamos então dar tempo para procurar a tranquilidade e abraçar a serenidade da natureza. Não podia estar mais de acordo. Vamos priorizar o nosso bem-estar e encontrar momentos de tranquilidade sempre que pudermos. Aula 36. Rolling roupas poupa espaço. Já experimentou enrolar a roupa em vez de as dobrar? Não, não tenho. Faz realmente a diferença. Isso parece interessante. Como é que funciona exatamente? Em vez de dobrar a roupa plana, enrola-se bem. Este método ajuda a comprimir a roupa e a reduzir a quantidade de espaço que ocupam. Enrolar a roupa ajuda a prevenir rugas. Enrolar a roupa ajuda a prevenir rugas. Visto que estão firmemente enrolados, a menos vincos e o tecido é menos provável que o tecido fique enrugado. Isso é ótimo. Seria bom ter menos rugas para lidar quando viajam. Exatamente. Além disso, as roupas laminadas são mais fáceis de organizar e encontrar na sua mala. Nunca pensei nisso. Parece uma ótima técnica de empacotamento. Definitivamente, torna a embalagem mais eficiente. Deve experimentar na sua próxima viagem. Vou. Obrigado por partilhar esta dica útil, John. Vocês são bem-vindos, Ana. Ainda bem que acharam útil viagens felizes. Aula 37. Publicidade online. Já pensou em usar publicidade online para o seu negócio? Não, não tenho. Vale a pena o investimento? Absolutamente. A publicidade online é relativamente barata em comparação com os canais tradicionais. Isso é interessante. Consegue explicar porquê é mais acessível? Bem, com a publicidade online, tem mais controle sobre o seu orçamento. Pode definir limites diários ou mensais para garantir que se hospeda dentro das suas possibilidades. Eu vejo. Então, você pode alocar um orçamento menor e mesmo assim chegar a um público alargado. Exatamente. As plataformas online permitem direcionar demografia e interesses específicos para que possas chegar às pessoas certas sem gastar fortuna. Essa é uma vantagem significativa. Parece uma forma económica de promover o seu negócio. Definitivamente é. Além disso, pode acompanhar o desempenho dos seus anúncios em tempo real e fazer os ajustes necessários. É conveniente. Pode otimizar as suas campanhas com base nos dados que recebe. Precisamente. É uma abordagem mais eficiente e mensurável à publicidade. Definitivamente, vou procurar publicidade online para o meu negócio. Obrigado por partilhar esta ideia valiosa, John. Vocês são bem-vindos, Ana. Ainda bem que pude ajudar. Boa sorte com os seus esforços publicitários. Aula 38, onde começar com aprender inglês. Qual acha que é a melhor forma de começar a aprender inglês? Bem, acho que um bom sítio para começar é aprender as noções básicas da gramática e do vocabulário. Faz sentido. Dominar os fundamentos é essencial para a construção de uma base sólida. Absolutamente. Depois de ter uma compreensão do básico, você pode começar a praticar suas habilidades de falar e ouvir. Isso é verdade. Falar e ouvir são cruciais para o desenvolvimento da fluência em qualquer língua. E também é útil envolver-se em conversas com falantes nativos de inglês ou parceiros de intercâmbio de línguas. É uma ótima ideia. A imersão e a prática são fundamentais para melhorar as suas habilidades linguísticas. Efetivamente. Além disso, ler livros em inglês, ver filmes e ouvir música inglesa também podem melhorar a sua jornada de aprendizagem de línguas. Concordo. Diversificar as suas fontes de aprendizagem mantém as coisas interessantes e ajuda-o a expor a diferentes contextos. Ainda bem que estamos na mesma página. Aprender inglês é uma jornada, mas com esforço consistente, qualquer pessoa pode ter sucesso. Estou entusiasmado por continuar a minha jornada de aprendizagem de línguas. Obrigado pelo conselho, John. Vocês são bem-vindos, Ana. Desejo-lhe as maiores felicidades nos vossos esforços de aprendizagem de inglês. Aula 39. Seguindo tutoriais online para aprender inglês. Segue algum tutoriais online para melhorar as tuas competências em inglês? Sim, sim. Os tutoriais online são um recurso valioso para a aprendizagem de línguas. Isso é ótimo a ouvir. Como é que as acham úteis? Os tutoriais online fornecem lições estruturadas e explicações claras que facilitam a compreensão e a aprendizagem de novos conceitos. Isso é verdade. Muitas vezes, dividem tópicos complexos em pedaços gerenciáveis. Exatamente. Além disso, muitos tutoriais oferecem exercícios interativos e questionários para praticar o que você aprendeu. Essa é uma maneira fantástica de reforçar a sua compreensão e testar os seus conhecimentos. É e a melhor parte é que podes aprender ao teu ritmo e revisitar as lições sempre que precisares. Essa flexibilidade é, sem dúvida, uma vantagem. Pode adaptar a sua aprendizagem de acordo com o seu horário. Absolutamente. Os tutoriais online também cobrem uma vasta gama de tópicos, desde gramática e vocabulário, pronúncia e conversação. Isso é maravilhoso. Permite que você se concentre em áreas específicas de melhoria. Sim, e há tutoriais disponíveis para todos os níveis de proficiência, para que iniciantes e alunos avançados possam se beneficiar. Isso é fantástico. É ótimo ter uma variedade de recursos disponíveis online. Definitivamente. Encorajo qualquer pessoa que aprenda inglês a explorar tutoriais online. Podem ser uma ferramenta valiosa na vossa jornada de aprendizagem de línguas. Concordo inteiramente. Os tutoriais online fornecem orientação acessível e abrangente para os alunos. Ainda bem que estamos na mesma página. Os tutoriais online têm sido um marxangueiro para mim. Recomendo-os vivamente. Obrigado por partilhar a sua experiência, Ana. Tenho a certeza de que muitos alunos acharão útil. Aula 40. Levar petiscos e bebidas para uma passeio. Vamos trazer uns snacks ou bebidas para os nossos passeios. Sim, é uma boa ideia. Vou trazer uns lanches comigo. Ótimo. É sempre bom termos algo para descontar durante as nossas aventuras. Absolutamente. Além disso, é mais cómodo e económico do que comprar lanches em viagem. Isso é verdade. Trazer os nossos próprios petiscos permite-nos escolher os nossos favoritos e poupar-nos algum dinheiro. E garante que temos algo de que gostamos, especialmente se tivermos alguma restrição ou preferências alimentares. Precisamente. É importante atender aos nossos gostos e necessidades individuais. Também vou embalar algumas bebidas para nos manterem hidratados ao longo do dia. Excelente. Manter-se hidratado é essencial, especialmente durante as atividades ao ar livre. É também um gesto agradável para partilhar snacks e bebidas com outros do nosso grupo. Isso é verdade. Adiciona um elemento comum e amigável à nossa saída. Ainda bem que estamos na mesma página. Vou certificar-me de embalar uns deliciosos snacks e bebidas refrescantes para a nossa aventura. Obrigado, Ana. Estou ansioso por isso. Vamos torná-lo um passeio memorável. E aí E aí E aí